Fala galera, mais um videozinho aí galera Galera aqui a gente tem um palhozinho LLX né Palhozinho antigo, daqueles mais antigos, certo Pra retirada de peças, certo galera Vamos mostrar ele aqui, palhozinho, certo Daquele primeiro lançamento, 96, 97, certo Beleza? Olha aí galera, situaçãozinha aí da Relíquia aí Certo, comprado leilão aí Essa semana aí galera, esses dias, certo Bastante deteriorado, certo Mas porém aqui, motor intacto, motorzinho MPI Ar-condicionado, certo Sistema de injeção intacto também, certo Beleza galera, só a questão de estética dele Que tá praticamente acabada, certo Vamos botar aí Tem esse garotão aí atrás de entrar Essa garota Certo galera Aí ó Show Mais Mais Com nada Com nada Música Música F